Meu nome é Anderson e eu queria compartilhar com vocês que além de eu pedalar, eu também trabalho de motorista. E inclusive essa semana, segunda-feira, ali próximo ao Chapadão, eu fui atropelado. O caminhão jogou em cima de mim no acostamento, me derrubou, me machucou um pouco, mas graças a Deus estou bem. E eu tomo uns cuidados precisos aí, eu não divido a faixa branca com o caminhão, eu ando no acostamento mesmo. E quando eu estou com o caminhão, eu sou motorista defensivo, eu procuro desviar um cachorro na pista, se eu puder dar uma seguradinha, passarinho a voando, eu dou uma segurada para não bater no parabrisa. Pode causar um dano, matar ele, pode quebrar o parabrisa. Então é isso aí. E também, com outros companheiros também que são motoristas, carro pequeno, eu procuro ser defensivo. E quando eu estou no pedal, eu tomo cuidado, porque eu sei que tem pessoa que não vai zelar da gente, igual a gente se preocupa em cuidar do próximo. Mesmo assim, com todos os cuidados pessoal, eu fui atingido. Então eu queria pedir para vocês, ciclistas, cuidado, atenção, joga fora, sai para o mato, mas não mantém a beirada do asfalto. Anda o máximo que vocês puderem, para o acostamento mesmo. E eu queria pedir para os companheiros motoristas do transporte aí. Bom pessoal, vamos ter mais um pouco de consideração. O pessoal está divertindo, está passeando, estão curtindo a sua bike aí. Vamos deixar o pessoal ficar tranquilo no acostamento, não está atrapalhando ninguém que está na faixa branca ali. Não estão agredindo vocês. E o ciclista, como nós, também não vamos dividir faixa branca com caminhão aí, hein. Mas, queria agradecer a todos que estão assistindo e muito obrigado, hein.